Música Boa noite, um tremor de terra foi sentido agora há pouco em vários municípios do Acre. A repórter Gislaine Vidal tem as primeiras informações. Boa noite, Gislaine. Boa noite, Mara. O tremor foi sentido por volta das 5 horas e 50 minutos da tarde em várias cidades do Acre. Aqui na capital, muitas pessoas que trabalhavam nesse horário saíram dos prédios públicos com medo da situação. Segundo o Centro de Sismologia da USP, o epicentro do terremoto foi em Santa Rosa do Purus, na fronteira com o Peru, e atingiu 7,3 graus na escala Richter, com profundidade de 607 quilômetros. Até agora não há registro de problemas em relação a essa circunstância. Apenas um susto devido a esse fenômeno, nada comum na nossa região. Gislaine Vidal, para o Gazeta em Manchete. Música Música